Oi gente, estou aqui na Leroy Merlin Então a minha filha, eu vou aproveitar e vou gravar um vloginho Porque a minha filha está querendo uma cortina de varão Vou colocar no quarto dela Então eu aproveitei e falei assim, eu vou gravar um vloginho para o pessoal ver Assim, sábado à tarde, sem nada para fazer Já gravei vídeo hoje, da bobinha recheada Agora tem umas cortinas aqui Eu quero comprar uma cortina para aquela salinha onde eu coloquei meu sofá E agora eu vou procurar alguma cortina de varão Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui tem almofadas Deixa eu ir mostrando A cortina de varão que a gente fala São essas cortinas, mas essa daqui é de metal Tem vários modelos, gente Tem vários modelos Olha que linda Olha, R$129,00 Uma parte da cortina, né? Olha só Então eu vou ver se eu acho alguma aqui Deixa eu ver se eu acho alguma cortina aqui então Você achou alguma Giovana? Não Você achou alguma? Eu esqueci o tamanho da cortina É, o Vitro tem três, tem dois e meio por um e meio de altura Então Achei, ó Olha essa cor Deixa eu ver Vamos ver que a Giovana achou Essa é de 1,40 Está boa E dois metros e meio assim, ó Então eu vou ver que a Giovana achou Essa aqui é cor Então vamos ver a cortina que a Giovana quer 1,40 Não, mas compra pagando a parede toda, né? Porque vende só a metade Quem falou? Não é a cortina toda? É tipo assim, quer ver? Ó Não sei se limpia, limpia Chama a moça lá Tem alguma moça aqui? Pera aí Olha a moça Olha essa daqui Não, eu quero colorir 2,60 de altura por 4 metros Essa é duas, tá vendo? Ah, é duas aqui, ó Essa é 159, tá barata Bonita Bonita, tá barata, ó E essa vai franzir mais, sabe por quê? Porque a tua janela tem 2,50 de largura Deu outras estampas Ah, deu outras estampas Essa é o preço que tá bom Olha que atleta que eu achei Então vamos ver aqui mais A gente tá vendo a cortina? Eu também preciso ver uma pra minha salinha Você acha que preta é frio? E preta Preta? Ah, preta também Desgosto, né? Marrom é bonita Eu acho Só vai ficar escuro o quarto de manhã? Você quer que fique escuro? Então é o preto Vai, vai ficar, ó Se tiver escuro vai ficar preto Ó, marrom ou sim? Não, marrom Deixa eu ver Eu acho que não fez isso aqui Pera aí, vamos ver mais aqui Olha, não vem de material aqui No Carrefour Material escolar Nós vamos ter que ir no Carrefour Deixa eu ver aqui 1,80 por 2 Ah, essa daqui daria Olha que legal Essa daqui, Giovana É um lado só Vê se é dois lados Essa daria pra aquela salinha Deixa eu chamar a moça aqui Pera aí, gente Já volto É o seguinte Eu comprei um tapetinho Pro banheiro De visitas Lá em casa Esse daqui, ó Olha que bonito Pro banho, né? Pra colocar na frente do box Pra quando tomar banho Olha só Eu paguei 29 reais Deixa eu colocar aqui embaixo A chama cortina blackout Só que ela é vendida Blackout é que Quando você fecha Não passa claridade Então Então é o seguinte Não Não Aí é o seguinte Eu levei 3 partes Pra janela da minha filha E tava 49 cada parte Ó, levei 3 partes Da blackout E levei 2 partes E levei 2 partes Não, eu não vou levar isso não Não vou levar Eu tava gravando aqui da cortina Bom, gente Eu já comprei As coisas que eu precisava Agora eu vou acertar Eu vou mostrar pra vocês Quanto que ficou essa conta Eu comprei algumas coisas pra casa Eu comprei Desinfetante Comprei assim Muitas coisinhas, né? Mas Vamos ver Quanto que vai dar essa conta, né? Eu vou mostrar pra vocês Cadê meu carrinho Vou achar meu carrinho Pera aí Deixa eu procurar Ah, tá lá com a Giovana Já já eu mostro pra vocês, tá? Ah, deixa eu ir ali Então vamos lá Vamos lá Bom, gente Eu comprei aqui as coisas Agora eu vou pagar Agora eu vou passar aqui no caixão Então eu vou mostrando O que que eu comprei Eu comprei Hã? Tá dando pedido? Como assim? Não, não tem Não, não, não Nós pegamos Não, não precisa Então eu comprei Lâmpada Depois eu vou mostrar lá Deixa eu ir mostrando Você vai passando Eu só não sei se eu vou levar Essa buchinha Deixa eu passar lá Aí eu vou mostrando Então eu comprei Lâmpada Eu comprei Limpa piso Cerâmica Olha Pra limpar cerâmica Rejuntes Pra desencardir o chão, né? Aqui Isso daqui Limpa limo Aqueles negocinho Que fica preto no banheiro Que vai encardindo O meu canal é Maracapa Culinária Dicas Aí eu tô gravando Vlog Passa o meu canal Pra ela Giovana Giovana tá me ajudando Passar Aqui as meninas do caixa Da Leloy Então aqui ó Super bonder Aqui eu comprei A cortina blackout Aqui são Eu comprei pra Giovana Três partes Da cortina blackout Que não deixa passar Claridade, né? E comprei pra mim também Pra salinha É uma sala Onde eu coloquei Meu sofá Pelo corte daquela É a mesma É a mesma Aí eu comprei Isso Eu comprei Três partes Pro quarto da Giovana Isso Três partes Pro quarto da Giovana A bucha? Não, eu não vou levar Essa bucha Eu deixei a bucha Aí eu comprei Essa aqui são Duas partes, gente Cada parte É 49 49 reais Então eu comprei Esse daqui Tapetinho pro banheiro Paguei 29 Que eu lembro o preço Acho que é 29 29 reais Saco de lixo Bombril Fixa tudo Que essa fita Fixa tudo Desinfetante É pra dar cheiro Na casa Porque eu gosto Da casa bem cheirosa Já passou tudo, menina? Quando deu minha conta Lá, dolorosa? 3,81 E 82 centavos 281 381 Gente, ó 381 Só isso daqui Que não tem nada não Vai, deixa eu dar um oi aqui Oi Dá um oi pro meu canal, meninas Eu gosto Eu gosto Eu gosto de ver o youtuber Você gosta? Então você tá diante de uma youtuber O meu canal tá com 236 milhões de visualizações De inscritos 236 mil inscritos E 33 milhões de visualizações Logo, logo vai ganhar a plaquinha do youtube Eu já ganhei Já ganhou? Eu já ganhei a plaquinha de 100 mil Que legal Agora eu tô caminhando pra plaquinha de 1 milhão Vem mais na verói merdinha Ai, eu venho bastante aqui Né? Você viu, gente? Que legal, né? Olha só as meninas e tal Olha, gente Agora eu vou pagar a conta aqui, né? Depois a gente se fala Espero que vocês tenham gostado aqui do vlog Que eu gravei pra vocês, né? Mas, enfim Essas coisinhas aqui, gente Que não foram as coisas tão caras, né? Olha só Deu 381 reais Que não é brincadeira, né? Vou ficando por aqui Beijo a todos Até a próxima Gente, saímos da... Leroy Merlin Leroy Merlin Agora nós vamos rumo ao Carrefour, né? Que eu preciso comprar algumas coisinhas lá O Léo quer comprar... O que você quer comprar, Léo? Mesmo? Pera aí Ele quer comprar algumas coisas Que vai começar a aula dele Então eu vou lá comprar lapiseira Vou comprar... Sei lá Vou ver lá Estoujo Vou ver lá Com um estoujo bom pra ele E depois eu filmo lá no Carrefour E depois rumo a casa, tá? Rumo pra casa Beijos Olha a cambada aqui, ó Olha só No conversível da Mara No conversível da Mara Olha aqui meu conversível, ó Tá vendo? Ó, ó, ó Abre até em cima, hein, gente? Isso que é... Que é carro, hein? Beijos Daqui a pouco eu volto Direto do meu conversível Tcharam! Bye, bye Bom Cheguei aqui no Carrefour Deixa eu passar as carrinhas aqui Cheguei aqui no Carrefour Agora Eu vou ver Umas coisas de fuleu De material escolar Mas não é material Se ele quer comprar lapiseira Ai, eu estou cansada Andei naquela loja lá na Leroy Pra caramba E lápis e caneta Ok? Aí depois eu mostro pra vocês Tá bom? Eu mostro tudo que eu vou fazer aqui Beijos Agora Tô aqui no Carrefour Tá lá meu filho Namorada dele A Giovana Então, vamos lá Vamos lá ver as coisas que você fez Vamos lá ver as coisas que você fez Eu vou pegar os material Não, não Eu vou lá com você ver o material Vem junto Espera aí Vamos todo mundo juntos Então Deixa eu ver aqui o negócio, gente A minha televisão, gente É essa daqui, ó De 60 polegadas Olha o preço dessa televisão R$ 5.699 Eu comprei Só que eu parcelei, né? Só que a minha é da Samsung Essa é da LG Ó O preço dessa televisão É caro pra caramba Então, aqui, ó R$ 1.0199 Aqui, a Giovana que ama Pra colocar no quarto dela Até que tá bom Até que tá bom o preço dessa televisão Futuramente eu vou Mas essa Giovana vai comprar Ela vai comprar Olha que linda é essa Essa tá bonita, ó Linda Essa aqui é boa, Giovana Giovana Essa daqui, ó É, 32 também Não, 32 É, 32 É, acho a televisão assim legal Agora eu vou lá no material escolar Pra ver Vamos lá Eu tô querendo comprar um fogão Eu vou trocar o meu fogão Mas Eu quero um fogão Deixa eu ver esse daqui Não, esse daqui não Eu quero um fogão que seja Bão Deixa eu ver esse daqui Vamos ver esse daqui Ah, esse daqui que eu quero Que saia Que eu vou comprar, né Que saia as duas coisas pra fora, ó R$ 1.500 R$ 15.99 Olha que lindo Esse fogão Eletrolux, gente Muito bonito Olha, forte Muito bom esse fogão Ah, eles tiraram o botão daqui, ó Tiraram o botão Daqui Quando aí minha cunhada ligou Então, eu gostei muito desse fogão aqui, ó Eles tiraram o botão Aqui tem um botão Aqui tem outro botão Gostei muito aqui, ó É muito forte aqui Olha a chama Gostei muito Então, esse é um fogão que acho Tô vendo aqui Esse é da Eletrolux Tá R$ 1.600, né É parcelado Dá 15 vezes De R$ 1.99 Como eu tenho um cartão Carrefour Né E também, gente Eu vou comprar Olha, essa máquina aqui, ó Turbo Essa máquina aqui Tá R$ 1.899 Aí eu vou dar uma olhadinha Eu também quero ver Se eu comprar uma máquina dessa grande Olha quanta roupa que cabe, gente Mas futuramente Deixa eu ver mais O que tem aqui Geladeira eu já comprei É, os fogão de seis bocas É, tá lá Esse é da Brastemp Tem gente que fala que da Brastemp é bom Outros falam que não Então eu não sei Esse já não sai aqui quando abre Esse eu já não gostei Deixa eu ver o outro R$ 1.899 Esse já sai Mas esse é R$ 1.900 Eu prefiro da Eletrolux Esse R$ 1.900 Da Eletrolux também Ah, só que esse aqui mostra o Tiny Que fogão mais chique, gente É o mesmo modelo daqui Eu acho que eu vou comprar da Eletrolux Porque é o seguinte Aqui mostra o minuto, a hora Tudo certinho aqui, ó Pra mim que cozinho Que eu dou aula de culinária Esse seria bom Mas é R$ 1.900 R$ 2.000 Aí depois eu vejo O que eu faço mês que vem Mês que vem eu compro meu fogão Eu vou mostrar pra vocês Mas eu quero um fogão bom Não quero fogão porcaria, não Quero fogão Turbo Bom, deixa eu ir lá ver o material do meu filho Já já eu volto É o seguinte Nós não vamos comprar o material escolar aqui do Leonardo Porque aqui tá faltando tudo no Carrefour Não tem mochila Então a gente decidiu comprar tudo na Calunga Que lá tem de tudo, né? Estojo Então vou deixar pra comprar lá Ó o filhão aqui, ó Tantã Vou mostrar pra vocês O jogo de panela que eu comprei Peraí Saiu o botão? Então eu vou mostrar pra vocês O jogo de panela que eu comprei Gente, lindo! Camelha ali, olha pra lá Tá, tá Lindo o jogo de panela Vocês vão ficar maravilhados Então bora lá que eu vou mostrar A panela que eu comprei pra minha cozinha Só que aqui é amostruário Que coisa mais chique Chiquérrimo Sabe quanto? 299 Carrefour Home Home Carrefour Então esse é o jogo de panela Que vai fazer parte da minha cozinha Delícias na Mara Bom, por aqui eu não vou levar nada Porque eu tenho tudo Tenho tudo, tudo, tudo Então aqui eu não vou levar nada Agora eu vou partir pra outra seção Vou ver se eu acho Se eu não achar nada Eu vou embora Ah, vou comer um lanche Gente Eu quero fazer um cantinho na minha casa Onde eu vou apresentar as intros do meu canal E eu vou comprar uma poltrona dessa daqui, ó Onde eu vou apresentar a minha intro E tem várias cores Mas eu gostei dessa daqui E tem a preta também Aquela lá é linda, gente Então eu vou comprar uma dessa daqui, ó Ela é aveludada Olha essa, que linda Gente, R$589 Não é barato não, hein Agora deixa eu ver outras coisas aqui Os ajudantes aqui estão empacotando Olha lá Ó Tá só que empacota aqui, ó Deixa eu passar aqui Pera aí, deixa a Giovana passar o carrinho Pera aí Passa o carrinho, Giovana Depois eu vou passar o cartão, né Dolorosa É... Gente, quem nunca tomou Esse chá aqui, ó É uma delícia Muito bom Agora ela vai passar Deixa eu dar isso aqui pra ela passar Amaciante Até agora deu R$267 Agora ainda tem o jogo de panela Ainda tem o jogo de panela Vocês vão ver pra quanto vai a conta Mas o jogo de panela é muito lindo R$579 Eu gastei R$381 No Leroy Berlin E aqui R$579 Não, só isso Agora eu vou pagar, gente Agora ela vai abrir Agora ela vai abrir O jogo Pra ver se tá tudo Tá tudo em ordem Né Mas é um jogo muito bonito Esse que eu comprei Muito lindo É da marca Carrefour A marca Carrefour Tem coisas excelentes, gente Muito boa Vamos ver Olha que maravilha Deixa que ela mexe Tudo, né É Porque é muito lindo Ai, Sérgio Muito bonito Olha que coisa linda Nossa, veio esse jogo Olha que maravilha, gente Veio esse jogo aqui, ó Poncha, tudo Que maravilha Não, essa não é só pra ver a tampinha Se tava tudo em ordem, né Porque vai ter alguma quebrada Jogo maravilhoso Ainda ganhei A espátula A concha A escumadeira Mas tá tudo em ordem Agora eu vou terminar o vídeo por aqui, gente Terminando esse vlog por aqui Eu estou morta de cansada Já é tarde Tá quase fechando o Carrefour, né Pra vocês verem Que vida de blogueira De youtuber Não é fácil A gente ganha Mas também gasta, né E A gente até ganha bem no youtube Mas a gente acaba gastando também Vocês viram, ó Eu gastei praticamente 579 aí Como eu falei Eu gastei quase Quase mil reais, gente Hoje Nessa saída Pra vocês verem Tô ficando por aqui Tô morta Agora eu vou comer um cachorro-quente E vou embora pra casa Beijos Espero que vocês tenham gostado Desse vlog, ok? Beijos Tchau 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 Tchau